A música tocando A menina sem vida E a sua mãe aos prantos Jairo bem do meu lado Ao choro se derramando A multidão olhando pra ver no que acontecia Quando eu cheguei no meio De toda aquela agonia Falei pra que chorar Se a menina apenas dorme Quando eu afirmei isso Foi um alvoroço enorme Onde a menina estava Eu vi a morte reinando Pensando que mandava Mas na casa fui entrando Avistei a menina E de lá me aproximei Peguei em sua mão E a ela eu ordenei Menina, menina levanta Menina levanta Olha, a menina levanta O povo espantado O pai agora chora Mas não amargurado E a morte que reinava Como forte Fugiu quando eu dei a hora Pois quem reina é o macho Só tem forte no lugar Até chegar Olha o que o mais forte Só tem morte reinando Até Jesus E da ordem E da ordem Tristeza e amargura Se ele chega Vão embora E a casa Que era triste Agora Se estira em glória Se estão duvidando Isso é porque É porque não estão sabendo Que quem chegou na casa Tem poder sobre o tempo Morreu e morreu Morreu não tem mais jeito Agora é o final Jesus chegou na casa E vai por fim E vai por fim ao funeral É o fim do choro O fim da prova O fim da luta Mas não é o fim da história O fim da noite O começo do dia É o dia marcado O momento exato Pois Jesus não se engana E não é enganado Jesus não se atrasa Nem se adianta na hora Não chega no velório Só pra ver E ir embora E hoje ele chega na tua Levanta a mão Que recebe profecia Recebe vida agora 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 Recebe cura agora 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 Recebe graça agora Agora É muito melhor Recebe fogo Agora Teu Deus te enche agora Jesus hoje chegou Não foi pra prestar condolência Ele chegou chegando E já mandou logo A sentença Já enganou nessa casa E já tomou Não entendeu Não foi Ele tá na caça Tá cumprindo na caça Tá andando na caça Tá fazendo na caça Tá curando na caça Esta Tá trazendo Tá levando Ele é o dono da caça Jesus hoje restaura Renova a tua alma Transforma Transforma e alegria A tua vida Sem graça Dá glória Porque é o mais forte Que É tá aqui Eu vou repetir Só pra você entender Tu já imaginaste o dono da vida Tu já imaginaste o dono da vida Chegando nesse congresso E nem Eu estou na caça Tô andando na caça Tô fazendo na caça Restaurando na caça É que a vossa Ele que mentiu É que a vossa Você pode dar glória? O arco do forte quebrou É que a vossa Pra acabar Ele tá dizendo assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra lembrar Canta Que eu nunca desisto E se for preciso Nesta tarde Tô entrando no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Sabe por que ele tá dizendo isso? Sabe por quê? É que ele tá na caça Tá cumprindo na caça Tá andando na caça Tá fazendo na caça Secretista Toma posse O que é teu É teu E ninguém toma Flaviano